E tá confirmado, Kelvin Gastlon vai enfrentar Jared Kanonier na luta principal do Fight Night marcado pro dia 21 de agosto. Mas Renato, como assim? O plano não era o Paulo Borrachinha enfrentar o Gorila Assassino na mesma data? Sim, era, e Gastlon topou substituir o brasileiro pela segunda vez em apenas 4 meses. Vale lembrar que em abril, quando o brasileiro teve problemas de saúde, foi o Gastlon que atendeu o chamado e mediu forças com Robert Whittaker. Só deixo aqui registrado que dessa vez não é uma substituição oficial. Sim, a ESPN americana deu Borrachinha versus Kanonier. E claro, por eles terem os direitos de transmissão por lá, obviamente, tem informações privilegiadas. Esse de fato era o plano do Ultimate. Mas por outro lado, verdade também seja dita, Borrachinha vinha batendo na tecla que não havia assinado contrato algum. Aí a pergunta que surge é, por que não rolou? O cara segue com problemas físicos? Não, dessa vez foi um desacordo financeiro. Abre aspas, o UFC tem que me pagar como um dos lutadores principais para me ter nas lutas principais. Em entrevista ao PVT, o empresário Valide Ismail disse ao Marcelo Alonso que por ele, Borrachinha lutaria no dia 21 de agosto, mas que também entendia o lado do atleta. E de fato o argumento faz sentido, porque o UFC 253, com o Israel Adesanya versus Paulo Borrachinha, vendeu 750 mil pacotes pay-per-view. Foi o terceiro maior evento de 2021, perdendo apenas para Conor McGregor versus Donald Cerrone e Camaro Usman versus Jorge Masvidal 1. E atesto aqui, por mais que o lado A da luta principal fosse, de fato, o campeão Israel Adesanya, só se dança tango com duas pessoas. Esse pay-per-view não teria vendido tanto não fosse a rivalidade visceral que vinha sendo cozinhada há bastante tempo com o Borrachinha. Eu duvido que Adesanya versus Marvin Vettori por si só venderia próximo de 700 mil pacotes, porque não há treta, emoção, intriga. O UFC 263 do próximo sábado pode até vender isso, mas aí tem que considerar a influência do Nate Diaz no card. E tem outra coisa que pode ter acontecido, mas aí passa a ser especulação minha. Quando você luta pelo cinturão independente do resultado, o UFC geralmente paga mais. Então, por exemplo, vamos dizer que o Borrachinha sempre faturou 100. Para lutar com Adesanya, ele não fez 100, vamos dizer que fez 500. Como perdeu, voltaria para o 100, que é uma informação difícil de computar. Até porque 1, pela notoriedade que criou em volta dele, vai passar a lutar em card principal de pay-per-view ou luta principal de Fight Night. Convenhamos, no segundo caso, como seria contra a Cannonier, a preparação é diferente, são 5 rounds, o esforço é maior. E mesmo que tenha perdido de forma dolorosa, a Borrachinha saiu da luta contra o Adesanya bem mais conhecido do que entrou. Entendam bem, não existe má publicidade, aquelas imagens giraram o mundo e mais gente sabe quem o cara é. Então ele está cobrando uma valorização depois de um evento que faturou ao norte de 50 milhões de dólares e não receber a exata mesma coisa que recebeu, por exemplo, há 3 anos para pegar o Uriah Hall, para mim faz todo sentido. Só que muitas vezes não é questão do que é justo e do que não é, é como você faz, e Borrachinha corre o risco de cair numa armadilha. É aquele lance, negociações geralmente são vencidas por quem se importa menos. E por mais que para a empresa é muito desejável ter um rapaz jovem e talentoso aquecendo o mercado brasileiro, Dana White precisa menos do Borrachinha, ainda mais depois da última derrota, do que o Borrachinha precisa do Dana White para dar prosseguimento à sua carreira. Então se o patrão vira e fala, campeão, nós temos um contrato, você concordou, assinou, e eu não vou mudar. Quando esse expirar, a gente conversa de novo. Ou o Borrachinha engole sapo e luta resignado, ou bate o pé e não luta até que a justiça seja feita na opinião dele. O lance é que ele já começou a ir pelo caminho do embate, disse o seguinte no Twitter, abre aspas, os youtubers estão mostrando a vergonha desse negócio, né, se referindo às lutas dos irmãos Logan e Jake Paul. E se tem um cara sensível a esse tipo de lavada de roupa pública, ainda mais batendo na margem de lucro executada pros lutadores, esse cara é o Dana White. Pra ele receber essa reclamação e jogar gasolina na fogueira como vem fazendo de novo e de novo com o John Jones não custa muito. Aí vira aquela guerra de ego, porque na ponta do lapis são dois grandes competidores, cada um em sua área, claro. E nada proveitoso costuma sair disso. E ainda que o Borrachinha se considere certo e não esteja fazendo nenhum tipo de pedida maluca, como no caso do John Jones, ainda é empregador e empregado. Uma relação que muitas vezes é difícil, às vezes injusta, mas não tem jeito. Existe ali uma hierarquia e um poder de um sobre o outro. Ah, Renato, então você tá sugerindo que o Borrachinha aceite passivamente, de bico calado e não brigue pelo aumento? Não, de jeito nenhum. Há portas fechadas que saiam na porrada, matchmaker, empresário, o próprio, pega um avião, vai pra Las Vegas, encontra o Dana White, esfrega na cara dele, margem de lucro, receita, retorno, etc, etc. O problema é virar briga pública, porque aí ninguém quer sair por baixo perante as massas, né? E se liguem só no drama. Borrachinha vai completar um ano sem lutar, de inatividade, e ele fez em 4 anos e 3 meses de Ultimate um total de 6 lutas, o que dá aí mais ou menos e em média uma luta e meia por ano. Ele tá com 30 anos, de fato muito jovem ainda, mas a janela de oportunidade nesse esporte é das mais estreitas. Vamos imaginar, por exemplo, que o auge físico e técnico do Borrachinha vá até 36 anos. Claro, pode ser mais, pode ser menos, mas se for isso, mantendo a média atual, Borrachinha tem mais 9 lutas apenas no auge. Mais um ano sequer num impasse por grana é quase 20% do que falta, sendo que o caso dele é completamente diferente do John Jones. Primeiro porque o Jones é multimilionário, já deve ter embolsado o papo de 50 milhões de dólares só em bolsa no UFC. Segundo que se o Jones nunca mais lutar a partir de hoje, o nome dele já tá escrito na história. No mínimo, no mínimo, por baixo, ele já seria considerado o maior meio pesado de todos os tempos e integrante do Hall da Fama do UFC. Sem contar também com o lance do ritmo de jogo, enquanto você tá ali atuando, você aprende, não enferruje, etc, etc. Em suma, acho que o Borrachinha merece um aumento, mas também acho que essa guerra deveria ser a portas fechadas, porque entrando em estagnação e litígio com o Ultimate, ele pode acabar sendo o principal prejudicado. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham sobre toda essa situação? Eu tô maluco? Borrachinha deve mesmo botar a boca no trombone e forçando a barra, de repente ele consegue o aumento que ele tá querendo? Pode ser, de repente, o melhor caminho. Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. Considerem virar membros do canal também, pra ajudar o sexto round a crescer, pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo extra sempre na aba comunidade aqui no YouTube. Quem for membro, é só ir lá, você vai ver tudo que a gente posta pra vocês. É só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo também, e não perca as resenhas do último Fight Night, né? Jairzinho Rosenstruck versus Augusto Sakai e a derrota, infelizmente, do Francisco Massaranduba na estreia na categoria até 77kg feitas pelo Carrano. Os dois links vão aparecer aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.